Aqui é só as braba, funk da quebrada, escutou? Mas vou te deixar, fui cara de paula na rede social Vi que era suteira e logo fui te chamar E aí gatona, como é que você tá colando samba de domingo? Pra nós se trovar, é que não tem sentido ir no pagode sozinho Por isso que eu fui ver esse convite, pode ver samba Com a que estou meu coração, perfeita a combinação Ela é bale, eu sou oitão, ela é tudo de bom Com a que estou meu coração, perfeita a combinação Ela é bale, eu sou oitão, ela é tudo de bom Eu já sabia desde o primeiro selim, aquele tampão que a gente era pequenininho Foi numa brincadeira, no verdade desafio, era tarde linda mas acho que tava frio Eu te abracei pra te esquentar, mas nem liguei, fui te beijar Até me pôr com o batom, mas ele que estava tão bom Lembra quando eu tava nos meus potes, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cordão, vê se pode, né? Você pode sim, você é minha mulher Lembra quando eu tava nos meus potes, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cordão, vê se pode, né? Você pode sim, você é minha mulher Você pode ser merecedora de fé Merecedora de fé DJ To DJ To